Infelizmente atrapalhou muito a nossa equipe, mas o time jogou muito bem, mandou na partida o tempo todo. Conseguimos empatar e aí numa bola, numa falta de longe. Infelizmente o nosso adversário pegou muito bem na bola. A bola foi rápida e aí tirou completamente a nossa chance de recuperação na partida. O senhor comentou aí realmente a recuperação, vamos dizer assim, depois da falha do segundo gol, e que buscar o empate ainda, quer dizer, isso é motivo de elogio até para eles hoje. Com certeza, com certeza. Acho que a gente buscou todo instante não se abalar com esses dois gols que a gente tomou. Conseguimos empate, tivemos a chance ainda de terceiro, e aí jogar com um time de qualidade também, a gente corre risco. Então, infelizmente aconteceu a falta e aconteceu o gol.